Nasci num Pago que chamam fronteira Criado guacho por muitas peleias Não me devalde que não cabresteio Pois nesta terra nasceu Martívio Não me devalde que não cabresteio Pois nesta terra nasceu Martívio Pelo sangue xarros sou guerreiro E se me apuram sou meio araguero E gosto de enfrentar entreveros E até a morte no tal mano a mano E gosto de enfrentar entreveros E até a morte no tal mano a mano Moribu fiel de todas as milongas Da xena bonita e querendona Mulia solita feita no silencio Mãe de uma raza sempre redomona Mulia solita feita no silencio Mãe de uma raza sempre redomona Nasci num Pago que chamam fronteira Criado guacho por muitas peleias Não me devalde que não cabresteio Pois nesta terra nasceu Martívio Não me devalde que não cabresteio Pois nesta terra nasceu Martívio Irmão dos horizontes alongados Despo de bravo pela pedra vora Que dá um risada quando o outro bravo Esca seu lombo com sua chorona Que dá um risada quando o outro bravo Esca seu lombo com sua chorona Das estrelas do campo sodono E na minha alma flora sem verdades Da tropilha de sonhos que tenho A madrinha é sua liberdade Da tropilha de sonhos que tenho A madrinha é sua liberdade E eu sinto vozes Estão atrasados Mas tenho orgulho de ser pelo duro Pois remexendo nas cinzas do tempo Vejo esta raça fojar o futuro Noivo fiel de todas as milongas A China bonita e querendona Mulher solita feita no silêncio Mãe de uma raça sempre redomona Mulher solita feita no silêncio Mãe de uma raça sempre redomona Irmão dos horizontes alongados Despo de bravo pela pedra vora Que dá um risada quando o outro bravo Esca seu lombo com sua chorona Que dá um risada quando o outro bravo Esca seu lombo com sua chorona Nasci num pago que chamam fronteira Criado goacho por muitas peleias Não me de vale que nunca presteio Pois nesta terra nasceu Martín Fiego Pois nesta terra nasceu Martín Fiego Pois nesta terra nasceu Martín Fiego Não me de vale que nunca presteio Martín Fiego Não me de vale que nunca presteio Martín Fiego Não me de vale que nunca presteio Martín Fiego Não me de vale que nunca presteio Martín Fiego